Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo na Santa Paz? Que bom, né? Mas hoje nós estamos aqui para relembrar uma situação que aconteceu no mês de setembro. E eu não sei se vocês se lembram, não é verdade? É verdade. E qual é a situação? Nós fizemos aí uma promoção, né? Um concurso cultural de um ano do aniversário do canal do Casal da Estrada. E houve dois ganhadores, não fez isso? Exatamente. Aí eu fiquei pensando hoje, matupando, matupando, será que eles já receberam as encomendas? Já receberam. E será que eles gostaram? Isso vocês vão ver agora. O Wilson e a Rosângela lá de Aracaju, Sergi, e o David e a Alessandra lá de Imperatriz, no Maranhão, mandaram um videozinho da chegada dos prêmios para eles lá, que a gente enviou, não é, Messa? Exatamente. Mas será que eles gostaram, Alessandra? Vamos ver? Tu já andou xereta nesses vídeos, ou é surpresa? Não, vamos dar uma olhada agora. Então vamos lá, pessoal? Vamos junto? Boa noite, pessoal. Olha só o que acabamos de receber dos nossos amigos do canal Casal da Estrada. Vamos lá. Vou abrir isso aqui. Vamos lá. Vamos lá. Um copo técnico personalizado. Casal da Estrada. Alexandre, Messa, muito obrigado, meus queridos. Amei o presente. Um beijo para vocês. Olha aí o que acabou de chegar aqui, meus amigos. Muito obrigado, canal do Casal na Estrada. Olha o que acabou de chegar aqui. Vamos abrir, vamos abrir. Por onde é que abre. A nossa editora-chefe está abrindo aqui. Ela que vai usar no capacete dela. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Olha que lindo, que chique. Veio numa bolsinha. Olha aí. Veio numa bolsa. Olha aí. Mas é chique, gente. Que coisa bonita. Muito obrigado, Casal na Estrada. Rapaz, é grossa. Eita. Aí, a moto está ali. A Alessandra está aqui. Olha aí, Alessandra. Segura bem, Alessandra, para mim. Nossa. Vai combinar com o capacete. Segura a outra aí, meu amor. É. Vamos colocar no capacete. Nós vamos gravar um vídeo mostrando, viu? Mostra aí. Gostou, Alessandra? Olha aí. Maravilhoso. Muito obrigado, meus amigos. Casal da Estrada. Muito obrigado. Como é que é? Pois, pessoal. Parabéns pelas frases. Muito obrigado por acompanhar o canal do Casal da Estrada. E a gente espera de coração que vocês tenham gostado desses presentinhos simples, mas com todo carinho. Não é, Mércio? Exatamente. Eu fico, assim, muito contente, né? Muito feliz de todos vocês terem participado. Eu fico humildemente muito grata por isso, viu, pessoal? E lembrando, né, Alessandra? E mais, mais, daqui a um certo tempinho, vai ter mais encontros com esses concursos culturais, não é verdade? Exato. Outras promoções virão no Instagram e no canal do Casal da Estrada. Fiquem ligados. Então vamos curtir. Vamos ver se realmente eles gostaram do vídeo. e qualquer coisa comentem aí, tá bom? Pois valeu, falou, tamo junto. Um forte abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau.